Isso aí, cara, pô, é... é tranquilo, olha, né? Isso aí, então... Tipo, eu queria me comprometer e... com vocês, tá ligado? Tipo, eu perdi peso na moral, como resolver isso? Eu não quero, eles vão poder me atrasar, porque eu tenho um filho, eu sei que vocês também devem ter... Como é que eu vou resolver isso, cara? Vai, o... a gente, o combinado não sai caro, entendeu? Tipo, falar, pô, tem... somos oito aqui, eu quero dez pra casa, Tipo, eu tenho capacidade, entendeu? Pra gente resolver da melhor forma, mano. Mas dez pra casa de quê? Dez mil. Dez mil reais? Um exemplo, tô te dando um exemplo, você vai dar o teu prédio, tipo assim, vinte, vinte... Pô, eu vou abrir as pernas aqui pra tu me comer de quase, um exemplo. Mas eu vou me comprometer e vou fazer, entendeu? Mas esse dinheiro você tá guardando em casa? Não, eu não tenho guardado, mas, tipo assim, só o que vale ali, eu consigo também pedir emprestado, eu tenho minha avó e tal... Então, assim, sem envolver ninguém, nem nada... Olha só, você tá me oferecendo dinheiro pra não efetuar uma prisão afilagrante? De tráfico de drogas? Dez mil reais? Dez mil reais? Não, não é dez mil, não é pra todo mundo, entendeu? É o que eu quis dizer. Olha só, vou te falar uma coisa, aqui, hoje, eu não sei com quem você tá acostumado a lidar, mas aqui é polícia de verdade. Eu sei. Não tem dez mil, não tem vinte mil, não tem cinquenta mil, quinhentos mil, nem um milhão. Só tá preso, e a partir desse momento, o senhor vai responder por corrupção ativa também, além do tráfico de drogas. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu tenho um filho pra um ano e sete mil, eu sei que você... Deixa eu dizer uma coisa pro senhor, polícia de verdade não se vende... Eu sei que não. Pra traficante, pra ladrão, pra nenhum tipo de criminoso. Isso que o senhor acabou de fazer aqui, configura um crime de corrupção ativa, o senhor vai responder por ele também. Ok? Sim, senhor. Vai ter um filho de um ano e sete mil. Não, não tem. Não tem. Da minha parte... Não, eu achei que... Eu achei que você fosse falar por comigo, quem vendeu, por da onde que vem, fosse colaborar com as investigações de alguma forma. Esse tipo de colaboração pra mim, pô, não... assim, não existe no meu mundo. Pai, eu peguei tipo no falher, tá como é que foi? Peguei no falher churrasco, pegando essa caneta, eu tô com em São Paulo buscar... O que que você quer que eu faça pra, tipo, a gente poder... Eu achei que você fosse colaborar com as investigações, que você estivesse me chamando pra colaborar com as investigações. Dinheiro... Eu não quero. Eu tenho meu salário. Eu vivo do meu salário. E tô muito satisfeito com ele, com a minha profissão. Eu nunca vou me vender pra alguém como você. Tá bom? Satisfeito. Vamos lá, acompanha lá. Vamos lá. Posso me ver aqui, pô? Não, eu devo contigo. Pai, deixa eu falar mais uma coisa, por favor. Fala. Ficou assim que foi. Família é boa. Não precisa estar nesse negócio. . WOW. . . . Obrigado.